Música A AL Ultrassom há duas décadas tem oferecido ao mercado de diagnóstico por imagem e medicina em geral soluções inteligentes e modernas em prol da saúde. A empresa tem os melhores equipamentos para sua clínica, tudo com a mais alta tecnologia para proporcionar o melhor serviço em diagnóstico por imagem. A AL Ultrassom deseja a vocês um feliz mês de 2013!